Música Hoje é aniversário de Cariacica, cidade completa 124 anos, com 340 mil habitantes, o município ainda enfrenta desafios como atrair novos investimentos e melhorar a infraestrutura. Ao comemorar a data, o prefeito Juninho falou sobre esse cenário e o que está sendo feito para melhorar os serviços prestados à população. São 124 anos e eu queria saber quais são os principais desafios de Cariacica para os próximos anos. É a gente ocupar no cenário econômico a posição estratégica que temos e a política de atração de novos investimentos e manutenção dos que já acreditaram na cidade anteriormente para que a gente possa contribuir para outras políticas com essa emancipação e desenvolvimento econômico e também com a valorização do ser humano. Então a gente tem trabalhado firmemente para que a cidade possa ocupar esse espaço enquanto região metropolitana, já que nós estamos num corredor importante, muito bem posicionado com a rodovia do contorno, que é a 101, um trecho da 262 e também com a ligação com Vila Velha e também com a mão de obra. Temos uma população que precisa de ocupar os postos de trabalho. Então a gente tem trabalhado também na capacitação e formação através das diversas formas existentes. Sistema S, como Pronatec, Projovem, além do IFES que hoje temos na cidade de Cariacica e das escolas de ensino superior. O que a população de Cariacica pode esperar da cidade e da gestão do senhor para esses próximos anos também? Bem, cada dia mais melhorar a infraestrutura da cidade, com pensamento a médio e longo prazo. Além disso, reforçar na área da saúde os atendimentos 24 horas e também as unidades de atenção básica. A gente começar a adotar melhor organização da distribuição dos medicamentos, dos servidores e melhorar também o atendimento, o acolhimento. Essa é uma linha na área da saúde. Na área da educação, a gente aumentar o número de creches, nós temos uma previsão até o final do governo, da gente conseguir junto ao governo federal mais 12 creches no mínimo. Então assim, a gente avançar, já conseguimos abrir escolas importantes do município que estavam fechadas desde 2010, como o Talma Sarmento, como o Caique de Porto Novo. E também pensar em infraestrutura da gente pavimentar cada vez mais ruas, pensando no tratamento do esgotamento sanitário, o orçamento participativo que a gente já vem fazendo. Nesse um ano e meio, a gente já conseguiu concluir mais de 86 obras do orçamento participativo que nós herdamos e conseguimos concluir mais de 200 obras dentro desse acordo com a própria população. E o lazer, que eu não posso esquecer, o Parque Cravo e Arrosa, que será o maior parque urbano do Espírito Santo. E aí a gente, pelo menos, dá início a esse parque, o nosso ginásio poliesportivo, a entrega do Centro Cultural reformado, a abertura definitiva do PA do Trevo, que hoje funciona só a primeira etapa. Tudo isso é o que a gente espera até o final do nosso mandato. O que a gente pode falar para a comunidade, para a população de Cariacica, sobre a área da segurança? Eu criei a Secretaria de Segurança Municipal, primeiro ponto. Trouxe um profissional para a Secretaria, que é o Fabrício Dutra, que é funcionário de carreira, delegado do Governo do Estado, da Polícia Civil Estadual. Hoje ele é o titular dessa pasta no município de Cariacica. Nós aprimoramos não só o nosso vídeo monitoramento, hoje nós estamos com 76% de instalação das câmeras, das 100 câmeras, junto do Governo do Estado, já instaladas. Até o final do ano nós estaremos com elas funcionando 100%. Nós conseguimos também, a partir da criação da Secretaria, a gente conseguiu estreitar a relação com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Hoje nós temos diversas delegacias que nós não tínhamos no município de Cariacica, graças ao município ceder os espaços para essas delegacias. Também estamos trabalhando firmemente com a Polícia Civil e conseguimos agora abrir outra vez a Companhia Itacibá, para a gente melhorar essa distribuição das forças no município e também fazer o nosso papel. Além dessa parceria com as polícias formadas, a gente também está trabalhando com a prevenção. Por isso, os programas ligados ao esporte, ligados à cultura, a gente tem avançado em parceria com o Governo do Estado e com o Governo Federal. E a gente espera que, além dessa nossa ação, as famílias também assumam a sua responsabilidade. Porque quem dá tiro, quem pratica algum tipo de crime, tem uma família e cada um tem que assumir o seu papel. A gente só ficar jogando a responsabilidade para os poderes públicos já passou dessa hora. Agora está todo mundo muito preocupado em trabalhar a prevenção, em tomar atitudes, mas é hora das famílias também assumirem as suas responsabilidades. É, e duas pessoas ficaram feridas em um tiroteio que aconteceu ontem à noite após o jogo da Seleção Brasileira em Cariacica, sede. Os moradores reclamam da falta de segurança. O crime aconteceu na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, a principal de Cariacica, sede. A população estava reunida para comemorar a vitória do Brasil na Copa do Mundo e foi surpreendida pelos tiros. A praça estava cheia no momento do crime. De acordo com testemunhas, um rapaz sacou uma arma e atirou contra dois homens no meio da multidão. Eles foram atingidos de raspão e ninguém foi preso. De acordo com essa comerciante, que não quis se identificar, havia muitas famílias no momento do crime. Muitas crianças se divertindo, os pessoal dançando, que estavam tendo uma música ao vivo, tudo bem tranquilo. Um clima bem familiar. Bem familiar. E aí, o que aconteceu? A senhora estava no bar, a senhora viu o momento que aconteceu? Sim, eu vi os tiros. Aí, assim, as pessoas começaram a correr. Aí, foi muito tumulto. Começou a cair cascos de bebidas que estavam em cima da mesa. Aí, os pessoal começaram a correr. Então, acabaram pisando em cima dos carros de vidros. Duas pessoas foram feridas de raspão. A senhora chegou a ver os meninos? Vi, sim, porque na hora da correria, a gente foi para dentro do DPJ. Aí, chegou lá, tinha o rapaz que tomou o tiro e o outro tomou o tiro de raspão e estava lá dentro. O crime aconteceu na véspera do aniversário de Cariacica. Mas, quem mora por aqui, não vê muitos motivos para comemorar. É uma situação bem constrangedora, porque a gente não tem segurança o suficiente para estar comemorando. A gente está comemorando, sim, mas tinha que ter segurança a qualquer hora. A gente não tem essa segurança aqui no nosso município. A polícia militar informou, através de nota, que o evento que aconteceu ontem na Praça de Cariacica, sede, não foi previamente informado à corporação. Mas, mesmo assim, o policiamento foi intensificado no entorno por conta da grande aglomeração de pessoas. A PM informa que, apesar do tiroteio, foram poucas as ocorrências registradas no local. Na enquete desta semana, a gente fala sobre as eleições de outubro. Os partidos estão na reta final para definir os candidatos ao governo. Nós queremos saber a sua opinião. Os partidos políticos fecham, até o final deste mês, os nomes dos seus candidatos ao governo do Estado. Você está interessado em saber quem serão os candidatos ao Palácio Anchieta? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br No próximo bloco, o cadelinha que havia sumido em carro roubado é recuperada pela dona. A gente volta já. A gente volta já.